No Brasil, o setor do turismo movimenta 490 bilhões de reais por ano. Uma pesquisa do Ministério do Turismo mostra que 78% dos brasileiros com intenção de viajar nos próximos seis meses pretendem escolher destinos aqui dentro do país. A fila de turistas para pegar o transporte que leva ao Cristo Redentor, um dos cartões postais do Rio de Janeiro, tem pessoas do mundo inteiro. A chilena Maurin Cadenas, por exemplo, está visitando o Brasil pela primeira vez. Brasileiros de outros estados também estão ansiosos para conhecer um dos mais famosos destinos turísticos do Brasil. A minha filha é apaixonada pelo Rio. Hoje é o aniversário dela, está fazendo 11 anos, aí fizemos a programação. A paulista Nathalie Yoshino é turista de carteirinha e conhece vários lugares do Brasil e do mundo. Acho que a cada viagem, a cada lugar que você visita, é uma bagagem nova que você traz para a vida. Viajar não faz bem só para o turista, não. Quem trabalha no setor também sai ganhando. Todo ano, o turismo brasileiro movimenta direta e indiretamente mais de 490 bilhões de reais. E a gastronomia e a hospedagem são dois pilares desse segmento. O faturamento do setor de alimentação quase dobrou nos últimos seis anos. Em 2009, foi de 76 bilhões de reais e até o final de 2015, deve chegar a 148 bilhões de reais. O setor de hospedagem também cresceu. De acordo com a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, os investimentos passaram de 6 bilhões e 600 milhões de reais, registrados há cinco anos, para quase 14 bilhões de reais este ano. O segmento gera cerca de 400 mil empregos diretos e 1 milhão e meio de indiretos. Quando a gente viaja também, a primeira coisa que a gente olha é onde é que eu vou ficar, qual é o hotel que vai me receber, o que eu espero encontrar nesse hotel. Então, o hotel representa um porto seguro para o hóspede. Segundo o Ministério do Turismo, a alta do dólar estimula as viagens pelo Brasil. Uma pesquisa feita em setembro revelou que do total de brasileiros dispostos a viajar pelos próximos seis meses, 78% terão como destino locais brasileiros. Esse é o maior índice dos últimos cinco anos. Nós temos o turismo que é cultural, que é gastronômico, que é de evento, que é de negócio, que é religioso, que é de natureza, que é de cultura. Então, todos esses segmentos têm que se mostrar ao mundo. E para isso é preciso, além do que investimos na formação da mão de obra, foram 100 mil formados pelo Pronatec Turismo, na qualificação dessa mão de obra para bem servir ao turista, nós temos que agora fazer muito mais para que o nosso país possa ter, neste momento de crise, o turismo como fator de desenvolvimento na agenda econômica, política e social desse novo Brasil. De acordo com o Ministério do Turismo, no mês passado, turistas estrangeiros deixaram 436 milhões de dólares em gastos no Brasil. Então, vamos lá, vamos lá.